Salário dos jogadores do Fortaleza Dudu, 130 mil reais Pikachu, 400 mil reais Bruno, 150 mil reais Gonzalo, 120 mil reais Pedro Augusto, 120 mil reais Caio, 150 mil reais Zé Warrison, 200 mil reais Hércules, 80 mil reais Lucas, 150 mil reais Thomas, 200 mil reais Lucas, 250 mil reais Vinícius, 80 mil reais Caleb, 120 mil reais Alex, 50 mil reais Cauã, 60 mil reais Guilherme, 280 mil reais Pedro, 400 mil reais Romário, 120 mil reais Machuca, 250 mil reais Marinho, 500 mil reais Silvio, 400 mil reais Lúcer, 400 mil reais Chão Guarado, 500 mil reais Deus, 500 mil reais Dilma, 60 mil reais Lúcer, 100 mil reais E aí A CIDADE NO BRASIL